Deputado Antô Maia Presidente, senhoras e senhores deputados Temos visto aqui vários oradores Subir a essa tribuna Para dar apoio A essa justa reivindicação Que é trazida hoje Por tantas categorias Em uma PEC Que já tramita Nesta casa Há seis anos Ou melhor, há sete anos Essa PEC Ela tem a sua origem No ano de 2009 De lá para cá Houve tempo suficiente Para que o então presidente Lula Pudesse promover um acordo Que satisfizesse o interesse dessas categorias A presidente Dilma A presidente Dilma Também teve oportunidade Nos primeiros quatro anos do seu governo Mas não o fizeram Não o fizeram Agora, o discurso que nós vemos Do líder do governo É que aprovar esta PEC É uma irresponsabilidade Que todos os males Que o Brasil vive ou viverá Em função desse desgoverno Que hoje está aí Decorreria deste acréscimo de gastos Em função da aprovação desta PEC Isso não é verdade Não é verdade Porque nós sabemos Que se a crise hoje está instalada no Brasil Ela não decorre Da melhoria de condições salariais De categorias Que merecem essa melhoria Se existe uma crise Ela também não foi criada sequer Por uma circunstância internacional De uma crise Que abalou o sistema financeiro De fora do país E que chegou aqui De uma maneira inexorável Contra a nossa economia Não se trata disso Essa crise que está aí colocada É a crise promovida Pela irresponsabilidade Da presidente Dilma Que fez da sua eleição Da sua reeleição Um algo muito mais importante Do que a economia do Brasil E quebrou o Brasil Para se releger E hoje Se estamos vivendo nesse drama Que o Brasil vem passando Com a alta do dólar Com a alta da inflação Com a alta do desemprego Com o PIB Já projetando Uma perspectiva de diminuição Na ordem de 3% Tudo isso decorre Da crise Promovida Pela presidente Da sua irresponsabilidade fiscal Do ano passado Para se eleger de um lado E de outro lado Da crise promovida Pela falta De respeito Que a população Passou a ter Por esse governo Por representar O governo mais corrupto Da história do Brasil Não existe precedente De escândalo moral Maior do que esse Que o Brasil está vivendo E isso também Gera crise Gera dificuldade Gera problemas Portanto, senhor presidente Nós entendemos Que o governo Teve todas as oportunidades Para evitar Chegar a esse momento E chegamos a esse momento Por falta de negociação Por falta de capacidade De entendimento Portanto Nós Do Solidariedade Encaminharemos Pela aprovação Da PEC 443 Por entendê-la Justa E necessária A essas categorias Que estão aqui hoje Aplausos